Pode ir? Então olha só Essa? Dá uma olhada nessa questão 4 Olhando pra essa questão 4 Tem a derivada de um polinômio Derivada de uma constante Mas tem uma quinta potência Se eu fosse fazer assim Ah Lívia, você vai resolver a quinta potência Esse polinômio aqui ia gerar Seis termos Você tinha que abrir isso usando o binômio de Newton Aí não tem necessidade Porque a gente sabe derivar usando a regra da cadeira O que nós vamos fazer? Se tem uma função presa dentro da outra Eu derivo de fora Sem mexer na de dentro Vezes a derivada da de dentro Então eu tenho essa função Presa dentro da quinta potência Então como é que eu vou fazer? Eu vou derivar a de fora A quinta potência elevada à quarta Sem mexer na de dentro X a quarta menos 1 Vezes a derivada dessa de dentro A derivada dessa de dentro é quem? Aí para a resposta ficar bonitinha A gente podia ter escrito assim 20x ao cubo X a quarta menos 1 Eleva na quarta Beleza? Tranquilassa né? Agora essa aqui Essa aqui é igual a essa aqui Ela usa as mesmas regras A diferença é o modo que ela apresentava Então a primeira coisa que eu vou fazer É reescrever isso aqui Parecido com aquilo Eu vou fazer o que? X ao cubo menos 6x ao quadrado Mais 3x menos 2 E vou elevar isso aqui a 1 quinto Porque aqui está elevado a 1 Aí vocês lembram? Quem está por dentro fica por cima Quem está por fora fica por baixo Aí eu reescrevi isso daqui Então essa aqui é a f de x Essa aqui também é a f de x Eu derivei? Não Não derivei nada Agora a partir daqui eu vou derivar Todo mundo entendeu? Qual que é a derivada dessa aqui? 1 quinto De Esse menos esse Menos 4 quintos Não é isso? Sem mexer Então todo mundo enxerga que eu derivei de fora Sem mexer mais dentro? Sim E agora eu vou copiar aqui dentro Sem mexer nela Vezes a derivada da frente A derivada da frente dá 3x ao quadrado Menos 6 12x 12x mais 3 Beleza? Essa resposta aqui Para uma questão aberta já está boa Aí você tem que tomar cuidado Se for uma questão fechada Como é que a gente pode reescrever isso? Está vendo que isso aqui é uma potência negativa? Quando a potência é negativa Normalmente ela é escrita no denominador Então Eu deixaria assim O 5 está embaixo O 5 não tem jeito de passar para cima Essa potência aqui É uma raiz quinta De x ao cubo Menos 6x ao quadrado Mais 3x menos 2 Elevado A quarta potência Está vendo? Eu escrevi embaixo isso aqui Por causa do menos Todo mundo entendeu? E aí esse cara aqui Eu vou colocar o 3 em evidência aqui E vou deixar ele em cima Então x ao quadrado Então x ao quadrado menos 4x mais 1 O mais simplificado possível Sim? Belezinha? Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!